Após ter sido notificado da sentença do Supremo Tribunal, ao princípio da tarde, Quintorra deu uma conferência de imprensa onde descreve a sua inibição de cargos públicos como um golpe engendrado pelo Estado espanhol. Nunca desisto, nem me admito, muito menos aceitarei esta sentença judicial, cujo objetivo é derrubar o governo da Catalunha. O até agora presidente da Generalitat promete recorrer para os tribunais europeus. Esta terça-feira, o vice-presidente, Pérez Aragonés, assume parte das funções e o presidente do Parlamento terá dez dias para propor um candidato à sucessão de Torra. Se não houver candidato, como se prevê, serão convocadas eleições. Está aberta mais uma crise política que não é só da Catalunha, mas de nível nacional. Pedro Sánchez dirige um governo minoritário que precisa do apoio dos deputados catalães. Em Barcelona, os protestos não se fizeram esperar.